Franco da Rocha, Caeiras e Morato ficou marginalizado, ficou atrás da rodovia dos Bandeirantes. Esse é o grande problema dessa região. Se nós não conseguirmos inverter isso, nós vamos continuar sendo apenas cidade moradia. Se a gente quiser ter emprego aqui, ter indústria que vem pra cá, a gente precisa fazer uma grande discussão, falei isso ontem em Caeiras, vou falar aqui de novo agora pra toda a população de Franco da Rocha e da região. Nós precisamos fazer uma saída pra Bandeirantes. Não só essa saída que vai ter no Rodoanel, porque a empresa hoje, você sabe, eu sempre uso o exemplo da Embraer. A Embraer tá indo pra Gavião Peixoto, tá mudando todas as suas atividades pra Gavião Peixoto. Gavião Peixoto provavelmente na sua história, daqui a 100 anos, 200 anos, não vai comprar um avião na vida. Exatamente. Só que ela tá indo pra lá pra vender avião pro mundo. E as empresas hoje procuram o quê? Procuram a facilidade de tirar o teu produto e levar pro Brasil e pro mundo. Logística, né, Paulinho? Logística. Se não tiver uma saída digna pra cá, tipo uma rodovia de 2 ou 3 quilômetros que liga na Bandeirantes, você não desenvolve essa região. Ela vai ser uma cidade moradia. Ou seja, um lugar que as pessoas vão trabalhar lá em São Paulo e voltam pra cá pra dormir. Nós precisamos acabar com isso. Desde que eu morei aqui, a cidade foi assim, eu acho que é hora de inverter. Acho até, Pablo, você, como nosso vereador da cidade, deveria puxar essa luta aqui com abaixo assinados. Eu tenho certeza que nós vamos eleger o governador de São Paulo. Eu confio muito no Márcio Franço, acho, não sei em quem vocês vão votar, mas eu confio no Márcio. Márcio foi deputado comigo, uma pessoa muito correta. E ele, governador, tem certeza que a gente consegue abrir aqui. E ele, governador, tem certeza que a gente consegue abrir aqui.